Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Itaú Unibanco passa a oferecer cartão de crédito adicional a jovens a partir de 12 anos de idade. Muitos pedindo para que o Itaú ou até mesmo as instituições liberasse cartão para menor de idade e o Itaú começou a partir de 12 anos de idade. É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. E aí galera, estou passando para pedir para vocês se inscreverem no canal do Leandro virarem membro, quem puder virar Black Card Luxo vir para cá junto com a gente e dizer que desde 2016 eu sigo o canal, sigo o Leandro e graças às dicas dele eu consegui muitos cartões, muitas coisas legais que eu nem imaginava. O meu maior sonho era um Amex Green, achava impossível e aí com as dicas dele consegui, hoje eu tenho o Green, o Gold, o TPC mas o Green foi o meu maior sonho. Então eu quero dizer para vocês que é possível que sigam as dicas dele, que o cara é fera e que vocês vão conseguir sim o que vocês querem. E lembrando também que o livro do Leandro, do canal Alta Renda, está ficando pronto em breve vai estar na livraria para vocês darem força e comprarem também. Grande abraço a todo mundo, grande abraço Leandrão. Gente, a assessoria de imprensa do Itaú Unibanco mandou uma nota referente ao assunto vamos a ela então. O Itaú Unibanco passa a oferecer cartão de crédito adicional a jovens a partir de 12 anos de idade. Além de disciplinar o dia a dia familiar o produto facilita o controle de gastos pelos pais e contribui com o diálogo sobre dinheiro com adolescentes. Falar desde cedo com os pequenos sobre a gestão do dinheiro e dar a eles certa autonomia a respeito pode encaminhá-los para uma vida financeira mais saudável no futuro. E como o cartão de crédito pode ser um aliado nesse tipo de conversa o Itaú Unibanco lança neste dia 12, dia das crianças uma opção para quem está na transição entre a infância e a vida adulta. Quando usado com controle e planejamento o cartão de crédito é um ótimo instrumento para a organização financeira na vivência do jovem ele ganha nova utilidade pois pode ser um dispositivo para se experimentar na prática como é lidar com os próprios gás. Diz Fernando Amoral, diretor do Itaú Unibanco com o devido acompanhamento dos adultos e responsabilidade ele pode se transformar em um belo reforço para a educação financeira. O produto está vinculado ao cartão da pessoa que já é cliente do Itaú como adicional. Qualquer interessado pode solicitá-lo em nome do jovem com idade a partir de 12 anos, parentes ou não. O cartão oferece ao adolescente os mesmos benefícios a que o titular tem direito e pontua nos mesmos programas de fidelidade. Além disso, os gastos efetuados no adicional também contam para desconto ou até isenção da noidade do cartão dele e daquele a que ele está atrelado. Cada compra com o cartão adicional pode gerar uma alerta para o titular que chega via SMS como serviço contratado. O limite é definido pelo adulto responsável ou compartilhado com ele a depender da preferência manifestada na solicitação do produto condição que pode ser alterada a qualquer momento por meio dos canais de atendimento do banco. Os pais devem conversar em família sobre o uso do cartão de crédito antes mesmo de pedi-los para seus filhos combinando quando e para que o cartão pode ser utilizado. Além disso, é importante que os gastos dos tradicionais sejam monitorados pelos responsáveis e que a fatura seja revisada em conjunto todos os meses para que os adolescentes aprendam desde cedo e da forma adequada sobre como tirar o melhor proveito dessa fonte de recursos, recomenda Amaral. Correntistas interessados em solicitar o cartão adicional podem fazê-lo por este link ou pelo aplicativo do banco. Não correntista deve entrar em contato com a central de atendimento 323-3030 ou no 0800-720-3030 segunda-sábado às 8h às 21h diz a fonte de comunicação corporativa do Itaú, Unibanco. Gente, está aí para vocês uma novidade do Itaú. A assessoria de imprensa mandou para a gente aqui essa informação. No dia 12 de outubro começa então esse presente para as crianças, os pais que querem pedir um cartão adicional para os seus filhos, tem essa opção no Itaú. No entanto, eu recomendo também que antes de pedir o cartão adicional converse com o seu filho, explique para ele o que é educação financeira. Lembre-se que em cada moedinha que sai do cofrinho você está tirando dinheiro ou está perdendo dinheiro neste momento. O cartão é a mesma coisa. Se você usar o cartão e depois não pagar a fatura, terá problemas. Ou, se você tirar o dinheiro e não repor, você vai esvaziando o seu bolsinho. Portanto, o cartão de crédito, ele é um aliado, ele é uma fonte segura, é uma fonte importante para o mercado hoje. No entanto, quem não sabe usar, pode ser um problema. Então, sempre recomendado que vocês estudem bem antes de pedir o cartão e expliquem para os seus filhos que o cartão é uma fonte segura, é uma forma de pagamento e que tem que ser usado com sabedoria. Tá certo? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, dando nosso quadro às abidinhas do O.O. Tá, né? Até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho